E aí, galera, beleza? Meu nome é Carlos e cá estamos nós para mais um vídeo. Mas antes do vídeo, como de praxe, larga aquele like, se inscreve no canal e o mais importante, ative o sininho, pois só assim você vai ficar por dentro de qualquer novo conteúdo aqui do canal, beleza? E de volta aqui no canal, o C6 Bank. No vídeo anterior, eu faço uma apresentação da Fintech e nesse vídeo eu vou te dizer se está valendo a pena você abrir uma conta no C6. O limite que é liberado no cartão de crédito, entre outros. E é sobre o C6 Bank que nós vamos falar agora. Então para tudo que você está fazendo, lembrando que agora você não olha mais o seu score porque você não precisa dele e eu já te provei isso e vem comigo. Assim como outras Fintechs, como Nubank, Banco Inter, entre outras, o C6 Bank também é 0,800. É de grátis. Menos, é claro, o cartão Carbon, que vai te custar R$ 85,00 por mês. Mas se for do seu interesse, não fique triste, porque você vai ganhar 3 meses de isenção. E como de praxe, você tem TEDs ilimitados para qualquer banco. Conta com o C6 Kik, que é uma transferência via número de telefone, que lógico, não vai demorar muito para surgir várias fraudes com esse serviço, mas deixa quieto. Além de saques ilimitados na rede 24 horas, mais o C6 Tag, que vai de brinde. E para quem não sabe, a Tag te possibilita passar direto pelos pedágios sem enfrentar aquela filinha. E o valor do pedágio é descontado direto da sua conta C6. Lembrando que você precisa ter o saldo disponível para pagar o pedágio. Não é igual ao sem parar que você paga a fatura no mês seguinte. O C6 também promete o limite na conta em breve. É isso mesmo, perigoso cheque especial. Você vai poder fazer investimentos no CDB com liquidez diária ou com prazo máximo de até 3 anos. E fique tranquilo que sua grana vai estar garantida até 250 mil reais. Pois o C6 Bank não é qualquer banquinho e conta com um fundo garantidor de crédito, que não cobre apenas investimentos como muitos pensam por aí. Mesmo um saldo parado na conta que não esteja investido, você é garantido em até 250 mil, é claro. Mais depósitos por boleto presentes na maioria das contas digitais e a possibilidade de receber o seu salário na sua conta C6 Bank. E o que é importante vocês entenderem é que quando vocês abrem uma conta no C6 Bank, vocês estão abrindo uma conta corrente igual a dos bancões como Itaú, Santander, Bradesco e BB. Podemos tirar como exemplo a Nuconta, que não é uma conta corrente, e sim uma conta de pagamentos. Mas isso é assunto para outro vídeo, então deixa quieto por enquanto. Em minhas conclusões finais, vale mesmo a pena abrir uma conta corrente no C6 Bank? E eu te digo que depende do seu objetivo. Digamos que você tem interesse no cartão de crédito. Nesse caso eu posso te dizer que em sua maioria o limite de crédito vem zerado. Ou caso você tenha um pouco de sorte, o limite mínimo vai ser 200 reais. A C6 chegou muito bem, porém chegou cautelosa. E a priori não está liberando limite de crédito para geral. No contexto geral, a fintech é muito promissora, mas se o seu objetivo é o cartão de crédito, possa ser que você vai quebrar a cara. Mas diante do possível crescimento do C6, isso pode mudar da noite para o dia. Então lá vai umas dicas para te dar aquele empurrãozinho. Levar o seu salário para a sua conta corrente no C6 Bank que pode te ajudar na concessão do crédito. Assim como investir, é lógico. E a movimentação da sua conta é crucial para ajudar em liberações futuras. Então abrir a sua conta no C6 Bank e abandonar ela sem movimentar é o mesmo que não ter aberto a conta. E para finalizar, falando de score que eu sei que vocês amam, há uma enxurrada de relatos que o score despenca após solicitar a abertura da conta. Tudo é claro por conta da análise do cartão de crédito. Então se você é complexado em perder os seus pontos de score, pense duas vezes. E gravem o que eu estou falando. O C6 daqui a alguns meses vai se tornar melhor que muitas fintechs por aí. E você já solicitou a abertura da sua conta no C6 Bank? Então me diz aí, como ficou o seu score após a abertura? E qual foi o limite de crédito liberado no seu cartão? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a gente sabe que Ele quer. Fui!